Muitas pessoas já pedalam aqui há muitos anos, então o espaço tem sido utilizado regularmente, de longa data já, mais de 10, 15 anos. É um espaço bastante interessante por estar bem centralizado, atende a comunidade universitária, atende também um público externo. Bem, eu já utilizo o espaço aqui desde 2001, que eu fui aluno da Educação Física e já treinava, já andava de bicicleta, e via a possibilidade de treinar o mountain bike aqui, de uma maneira mais rápida, segura e de fácil acesso. E de um certo tempo para cá as pessoas já vêm utilizando mais esse espaço, não só para treinamento, mas de forma recreativa também. Então seria interessante salientar isso para as pessoas que estão aí paradas, sedentárias, particularmente alunos e servidores, professores e até o público externo, que utilizem esse espaço com maior frequência. Afinal, o espaço é público, precisa ser preservado, é claro, mas nos dá ainda bastante possibilidades de uso. Música 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 Música